Uma das coisas mais importantes na hora de falar de decoração, de ambientação, é a criatividade. A criatividade de como usar os móveis, onde usá-los, é algo que faz toda a diferença. Mas também a gente precisa ter móveis, objetos, que nos dê oportunidade de ser criativos. Hoje, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maibi Tasquete, nós vamos falar de uma dessas peças, de um desses móveis. Maibi, a gente poderia dizer que essa mesa, além de linda, ela é uma daquelas peças que pode brincar em muitos ambientes da casa. Exatamente, Lelinha. É uma peça que possibilita ousarmos, né? E ousar com sofisticação. Por quê? Essa mesa por si só, ela é muito chique, né, Lelinha? É uma mesa clássica. Ela é clássica porque ela tem as curvas do pé dela, né? Que é uma base toda torneada, trabalhada manualmente. E ela tá toda numa laca preta. O preto também, que assim, ó, roupa, roupa preta, é chique, né, Lelinha? O preto não tem erro, só que assim, o preto a gente tem que saber usar na medida certa. Vou explicar pra vocês. A laca preta, ela tá numa laca alto brilho, com tampo de vidro preto. Ah, só um minuto, eu vou interromper a Maibi. Isso, então, é um tampo de vidro. Perfeito, perfeito. Então, ela está na madeira, a estrutura é madeira maciça. A laca é a pintura e em cima tem um tampo de vidro preto colado. Pra proteger, entendeu? Então, além da laca, tem o tampo de vidro colado. E essa mesa, ela pode ser utilizada numa sala de almoço, numa sala de jantar. Aqui ela tá com a medida de 1,35m. 4, 5 lugares. Dá pra fazê-la menor ou maior. Dá pra utilizar num hall de entrada. Imagina uma mesa dessa, super imponente, com arranjo em cima, com esse arranjo de orquídea aqui que a gente colocou, né? Em cima, pra valorizar ainda mais a mesa. Então, tem essa questão da funcionalidade, de várias utilizações dela. Por que eu falei da questão da laca preta? Se a gente tivesse colocado um tapete escuro, ia pesar. Então, a gente colocou o quê? Um tapete mais claro, um tapete mais neutro, que vai valorizar ainda mais a mesa e vai dar uma leveza. E é a questão da criatividade que a Elia Linha falou. A gente optou em colocar essas poltronas, que são poltronas blu-15, poltronas clássicas, também talhadas na mão, também tem toda essa leveza e sofisticação e a gente ousou na combinação, na composição de tecidos. Então, aqui nas costas, a gente colocou um linho listrado, preto e branco. No assento, um veludo. Então, assim, são tecidos diferentes, porque um é veludo, o outro é linho. Um é estampado, o outro é liso. Tem o entalhe e tem as taxinhas. E a linha ficou muito charmosa, ficou muito chique, né? Ficou muito chique. Gente, quando eu cheguei e vi essa mesa com esse arranjo, que nós tiramos pra gravar, mas com esse arranjo de orquídea amarelo e essas cadeiras, eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, que montagem é essa? Ficou muito chique. E ao mesmo tempo que é clássico, muito moderno. Exato. Por quê? Tem a questão da laca, brilho, que dá uma modernidade. A questão da combinação das estampas também. O tapete mais claro. E olha a linha, vai até uma outra dica, uma outra sugestão. Imagina esse ambiente com esse arranjo de orquídea amarela, com aqueles quadros de girassóis no fundo. Aqui a gente tem dois quadros de girassóis com fundo preto e o girassol amarelo, também contrastando, né? O preto, ele dá essa possibilidade. Qualquer cor que você usa, ele chama mais atenção, ele contrasta mais. Então aqui o branco com preto, amarelo com preto, fica maravilhoso, né, Lelinha? Lindo. Olha, a ideia do quadro. Nós já falamos desses quadros nas outras matérias. Toda vez que a gente pode, a gente fala, porque esses quadros que a Castelo tem são lindos. Tem tamanhos diferentes, figuras diferentes, desenhos. E essa ideia, porque realmente essa mesa, ela foi montada no centro da loja, mas se ela estivesse num canto, ia compor maravilhosamente. E o quadro também tem, a gente tem várias opções de desenhos e de cores. Então, se a gente colocar esse ambiente no canto com esse quadro de girassol, é uma impressão. Se a gente colocar com esses outros quadros, esses que são de cidades, né, com a Torre Eiffel, que eles são mais preto e branco, envelhecido, ou com essas duas ânforas com dourado e preto, também dá uma sobriedade maior, né? Então, depende muito do que você quer. Você quer transmitir um ambiente um pouco mais alegre, um sofisticado, chique, mas um pouco mais sóbrio. Então, aqui a gente te auxilia pra você escolher o melhor móvel, a melhor peça, pra você deixar o seu ambiente do jeito que você sempre quis. Então, eu vou aproveitar pra fazer um convite pra vocês virem conferir esse ambiente maravilhoso de pertinho, tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. Conferir tudo isso e muito mais. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. E estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.